Essa vai parar, novinha que se amarra em sentar Quando tá sentando ela não consegue parar Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz Quer sentar agora ou vai sentar depois? Quem senta agora ou vai sentar depois? Quem senta agora ou vai sentar depois? Ela não sentiu só hoje, ela quer sentar no du Vai sentar agora ou quer sentar depois? Vai sentar agora ou quer sentar depois? Vai sentar agora ou quer sentar depois? Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz Essa vai parar, novinha que se amarra em sentar Quando tá sentando ela não consegue parar Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz Quer sentar agora ou vai sentar depois? Quem senta agora ou vai sentar depois? Ó, quem senta agora ou vai sentar depois? Ela não sentiu só hoje, ela quer sentar no du Vai sentar agora ou quer sentar depois? Vai sentar agora ou quer sentar depois? Vai sentar agora ou quer sentar depois? Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz É, 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 é nóis